Você que está aqui, você que está nos vendo em casa, que o Senhor possa restaurar e ressuscitar os teus sonhos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Segue os teus olhos, sempre atentos permanecem em mim. Oh Jesus, aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Deus de aliança. Deus de formesas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Sei que os teus olhos, sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Eu sei. 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 Vamos ver o impossível acontecer Deus já me ama saber de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se fugir Eu já li a... Opa! O Elton Soares! Beleza! Você tá bem à vontade mesmo, né, velho? Fica no microfone que você vai falar mais aí, ó. Vamos lá, Xandão, como é que ele saiu hoje? O Elton sempre traz alegria no cantar Só que hoje eu acho que você teve um pouco de deficiência em questão de afinação Não sei se essa música exigiu muito, né? Mas assim, gostei da sua interpretação Foi muito cativante O Elton também, hoje ele veio aqui pela graça Você tá com dengue, né, velho? Então ele veio mesmo pra não ter oportunidade E isso, de uma certa forma, prejudica, não prejudica, Renato? É bastante Isso aí, de uma certa forma, complica, né? É, a debilitação do corpo, né? Acaba influenciando, assim, no time Pô, mas beleza, Elton Se por um acaso, hoje, você não conseguir passar pelos pontos do jurado Sim Infelizmente, você tá com essa deficiência da voz aí Isso pode estar complicando Por que você fizesse uma defesa pra essa câmera 1 aqui agora? Pra quem tá em casa, votar em você Se eu tivesse 30 segundos de você fazer a sua defesa Por que que deveriam votar em você? Olha, eu não sou muito dessa apologia de pedir pra que votem em mim Eu sempre peço que você permita que o Espírito Santo fale ao teu coração E direcione o teu dedo no botão certo No número certo Aonde você achar que o teu coração tá votado Que você vote Porque todos aqui são excelentes candidatos São pessoas que tem potencial de Deus mesmo Então tá certo Se você acha que o botão certo é É pro Elton Aqui, você vai mandar show 1 Show Corrado, show 1 Para 50 0065 Tá legal? 50 0065 Show 1 É, desculpa 50 065 50 065 Escreve aí Show 1 no seu celular E manda pra 50 0065 E vote no Elton Soares, beleza? Palmas pra ele então, moçada Valeu!